Salve galera, passando aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês me seguirem no Instagram Arroba Gabi Tênis São Jorge e no Twitter Arroba Gabi Tênis Oficial E também pra virar membro porque em breve vão sair várias músicas exclusivas por lá Fechou? Bora pro vídeo Universal e Celestial Atribuídos a uma parcela de tal cosmos Abstrato a cada ato soberano Nove astros, segmentos de parâmetros O equilíbrio entre o universo é um murmurante louvor Das galáxias, planetas, está junto ao rancor e amor Abrindo mão da própria condução de seu ser Um debate constante entre dominar ou ceder Sobrepondo as leis da humanidade A humanidade o que é real O cosmos atrelado às minhas ações A existência universal O cosmos atrelado às minhas ações O cosmos atrelado às minhas ações O cosmos atrelado às minhas ações Cada atrelado às minhas ações Cada ato Usando o que tem em suas mãos Reconstruir o que estava a desmoronar Cada fragmento do universo Remenda Abrindo mão da própria condução de seu ser Um debate constante em que domina o ceder Sobrepondo às minhas ações Sobrepondo as leis da humanidade Sobrepondo as leis da humanidade O que é real O cosmos atrelado às minhas ações A existência universal Cosmos Astros Astros Danço E faço Cada ato Uma entidade A humanidade Prode um artefato Cosmos Astros Passo E faço Cada ato Uma entidade A humanidade A humanidade Prode um artefato Cosmos Astros Torso E faço E faço Cada ato Uma entidade A humanidade Prode um artefato To Do Do To To Amém.